Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, o Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations ou Organizações Autônomas Decentralizadas, um modelo viabilizado pelo uso da blockchain que pode mudar o mundo dos negócios. Antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS e pela Salesforce. E já que a gente vai falar sobre mudar o mundo dos negócios, quero te convidar a conhecer o Innovative Workplaces. A gente vai certificar e premiar as empresas com maior capacidade de inovação do Brasil. Para você saber como participar e como ganhar o selo, vai lá em www.mittechreview.com.br Rafa Coimbra, o Rodrigo Borges, que é advogado, sócio da CB Associados e colunista aqui na MIT Technology Review Brasil, trouxe um artigo muito legal falando sobre as DAOs. Ele fala sobre o impacto das transformações da blockchain na forma de gerir as organizações. Quero que você me explique como isso pode acontecer para a gente criar o contexto e começar a nossa discussão. Então vamos lá, André. Vamos destrinchar as letrinhas da DAO, que felizmente para a gente facilita porque as palavras em inglês são as mesmas que em português, só que de trás para frente. Então vamos lá, o O de organização quer dizer que sobre essa plataforma de contratos inteligentes a gente pode criar qualquer tipo de organização. Pode ser uma empresa com fins comerciais, pode ser uma instituição de caridade. E eu falei em cima de plataforma porque o contexto que tem, a infraestrutura por onde roda essa organização, seja lá qual for o tipo dela, é na rede blockchain, especificamente com contratos inteligentes. Isso significa que você tem que ter um criptoativo que não seja só função moeda, como por exemplo o Bitcoin. Geralmente as pessoas usam a rede Ethereum ou similares, porque com esse criptoativo você consegue escrever um contrato e atrelar esse contrato dessa organização neste criptoativo. Então vamos lá, organização. Autônoma significa que uma vez que você estabelece as regras desse contrato inteligente e ele é lançado nessa plataforma blockchain, você não consegue alterar as regras ali, a não ser que tenha uma votação consenso para que seja feito um novo contrato. Mas uma vez que ele está validado na rede, todas as decisões que foram pré-acordadas ali vão ser autogerenciáveis. Vou dar um exemplo. São 10 sócios nessa organização e toda vez que entrar dinheiro, cada um vai receber 10%. O dinheiro que entrar automaticamente é repartido porque está escrito isso no contrato. E o descentralizado tem uma relação direta com essas redes blockchains. Como eu estava falando da Ethereum, você não tem um dono. O contrato inteligente está circulando na rede. É auditável, é público. Então se alguém, por algum motivo dessa DAO, sair, perder o seu criptoativo, ou seja lá o que for, não quiser mais participar, não importa. O contrato está valendo porque ele segue de maneira independente. Ele não está numa empresa, para continuar aqui no conceito de organização. Ele está na rede. É a rede que autogerencia um contrato com regras pré-definidas. Em síntese, muito rapidinho, isto é o Madal. Aros, depois dessa explicação inicial sobre a automação das relações que constroem uma organização, eu quero te perguntar quando isso faz sentido e quando não faz. Dá para aplicar esse conceito em todo tipo de organização? Essa é a questão que inclusive o Rodrigo propõe no artigo sob diferentes perspectivas, mas de que talvez não seja um instrumento para ser utilizado por toda e qualquer empresa. E que também existe ainda uma dificuldade, e aí não é só com as DAOs, mas com o modelo descentralizado do ponto de vista regulatório. Ele cita inclusive um exemplo dos Estados Unidos em que há o reconhecimento legal dessa modalidade de organização, mas em outros países, e o Brasil é um desses países, há uma dificuldade de entender as questões de responsabilidades, atividades da empresa, etc., dentro desse modelo. Ou seja, há um entrave jurídico para que se chegue a essa questão de aplicação do modelo descentralizado para as organizações. Mas nem todo tipo de negócio poderia assumir essa estrutura, porque talvez não haveria agilidade, não haveria, enfim, a burocracia dentro da organização impediria. a gente está falando essencialmente sobre empresas que precisariam passar por um processo de reestruturação para conseguir alcançar esse nível de descentralização, de distribuição do processo de decisão e afins. Empresas que, de alguma maneira, não estão preparadas ou sofreriam um baque muito grande para operar sob essa lógica. O que não acontece, por exemplo, com empresas que já nascem com essa premissa, que já nascem com esse tipo de cultura embutida. As empresas nativas digitais, por exemplo, poderiam se beneficiar. Empresas menores e que crescem já atuando sob esse tipo de modelo de negócio, que não depende de uma estrutura maior e etc. É o tipo de transição que, assim como a gente assiste em outros segmentos do mundo dos negócios que se relacionam com a tecnologia, é o tipo de transformação que as empresas mais, entre aspas, tradicionais, com estruturas já seculares e mais complexas, dificilmente vão conseguir alcançar. A saída, talvez, à medida em que, do ponto de vista regulatório, as DAOs comecem a ganhar corpo e espaço dentro dos mercados, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a saída para essas grandes organizações para encontrarem esse modelo de simplificação por meio da descentralização vai ser criar unidades menores, uma espécie de spin-offs das empresas maiores já com uma premissa digital para conseguir crescer e se desenvolver dentro desse modelo mais ágil. Eu concordo, mais ou menos como a gente viu acontecer, é claro que não exatamente com a automação do processo decisório, mas como a gente viu acontecer com as empresas nos anos 2000, com Wikipedia, ou até mesmo com a construção e a implementação do Linux, que contavam com as multidões, com a inteligência das multidões, e tem um trabalho muito interessante do professor Thomas Malone, que escreveu um livro, The Wisdom of Crowds, falando justamente sobre esse processo, como as empresas engajam grupos sociais para que esses grupos trabalhem para essas corporações, e são corporações que têm modelos descentralizados e precisam criar estruturas de votação, de tomada de decisão, que são análogas às que as DAOs acabam implementando via blockchain. Claro que a gente está falando de uma evolução desse modelo, mas é uma lógica muito parecida. Tem um outro ponto fundamental nessa história toda, que é a legislação, e aí a gente foi ouvir o Rodrigo Borges, vamos ver o que ele tem a dizer a respeito. É inegável que as DAOs são um passo muito grande na evolução dos tipos de organização, possibilitando, de certa forma, o que a gente chama de uma democracia direta, ou seja, a votação diretamente das pessoas para decisões de cunho administrativo. Contudo, o ordenamento jurídico não foi estruturado imaginando a possibilidade de se criar uma organização com controle e administração distribuídos, sem endereço fiscal, com regras automáticas e sem uma figura ou grupo de figuras centrais responsáveis pela gestão e administração da organização. Por essa razão, as DAOs têm enfrentado muita dificuldade no relacionamento com outras organizações, pessoas e autoridades. Nos Estados Unidos, o estado de Wyoming chegou a publicar uma legislação regulando a criação de DAOs, equiparando-a esse tipo de organização às sociedades limitadas. Contudo, em razão das suas características, a SEC, o órgão equivalente à CVM dos Estados Unidos, impediu o registro de emissão dos tokens dessas DAOs que foram legalmente constituídas nos estados, trazendo algumas dificuldades na sua operação. Assim, apesar do enorme potencial das DAOs, a princípio, não são todos os tipos de negócios que comportam uma descentralização e distribuição do processo decisório, sem divisões hierárquicas, sob o risco de uma redução da agilidade da organização e aumento da burocracia na gestão do negócio. Contudo, para modelos de negócio que não dependam de decisões operacionais diárias, a DAO poderia se mostrar um excelente mecanismo, na medida em que, por meio da mecânica de tokens, poderia facilitar o processo de captação de recursos, além de permitir maior engajamento dos investidores por meio da participação direta. Esse foi o Rodrigo Borges. Rafa, o Rodrigo trouxe a questão do estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Foi a primeira jurisdição a aprovar uma legislação específica às organizações autônomas descentralizadas. Elas podem ser uma figura equiparadas às empresas LTDAs aqui no Brasil, as LLCs lá nos Estados Unidos, as Limited Liability Companies, que podem ter a designação de LAWS, as Limited Liabilities Autonomous Organizations. Como é que você enxerga essa possibilidade no Brasil? Dá para a gente pensar na construção de empresas com essa natureza de organização aqui? Vamos lá, André. Dá para pensar. Antes, a gente tem que entender que nesse mundo de tecnologias exponenciais, emergentes, é muito comum, para não dizer que 100% das vezes, o que acontece é que a inovação tecnológica, esses novos arranjos, novas tecnologias, novos conceitos, eles sempre vêm antes da legislação. Então, se você que é visionário, está querendo fazer alguma coisa e ficar sentado esperando alguém criar uma regra, você vai perder tempo. Geralmente, quem trabalha com esse tipo de inovação vai fazendo e depois as regras vão tentando acomodar esse novo mundo. E é o que a gente está vivendo agora em diversos setores. Então, é natural que haja esse limbo, essa zona cinzenta do que vai acontecer. Para pegar exemplo, a gente tem Bitcoin de 2008 e 2009. Olha só quanto tempo já tem. E até hoje no Brasil, você fala de criptoativo, você tem que declarar no imposto de renda, mas oficialmente as autoridades monetárias não entendem aquilo como algo oficial. Dizem, olha, se der problema é por sua conta e risco. Então, tem essa zona cinzenta. mas isso não impede que as pessoas continuem fazendo negócios nessas novas formas de organização ou usando esses novos criptoativos. Voltando à experiência da oportunidade, eu vou fazer aqui o papel do contra. Tem o lado bom das DAOs que geram uma certa agilidade porque elas não têm aquelas reuniões, para pegar aqui o exemplo de como se fosse uma empresa. Está ali, já está escrito, então aconteceu uma coisa o contrato executa, ponto. Você não tem que discutir, não tem reunião, não tem perda de tempo. Um outro ponto interessante, é transparente, é auditável, qualquer pessoa pode ir lá e ver o que está acontecendo naquela DAO e saber o que está escrito no contrato inclusive. Qual o problema disso? Essa vantagem se torna desvantagem, porque imagina que você está num negócio capitalista competitivo, você está desbravando o mercado novo, você gostaria que o seu concorrente soubesse o que você está fazendo, quais são os seus planos, porque os seus planos estão ali no contrato inteligente na DAO. Por esse lado eu vejo como uma desvantagem. Existe uma outra desvantagem que eu chamo aqui de um paradoxo da agilidade. Da mesma maneira que eu falei que por estar já no contrato e as decisões são tomadas automaticamente, como o nome diz, da DAO, isso para mim é um enorme problema dependendo da área e do modelo que você for criar. Por quê? Hoje o mundo é extremamente dinâmico, então imagina que você tem uma empresa e de repente o mundo mudou, os consumidores do seu negócio estão querendo uma outra coisa, ou até do ponto de vista de legislação, chegou aqui uma nova lei, você para mudar a DAO você tem que fazer uma nova votação, você tem que reunir o pessoal, não é tão ágil quanto se imagina em detrimento de uma empresa que tem um modelo hierárquico, o tamanho também influencia, então você imagina uma empresa com mil pessoas, no Kundal, essas decisões vão ser automáticas, mas se você quiser mudar tudo, você vai ter que reunir, fazer consenso, é uma democracia que em algum momento ali pode dar problema, uma empresa hierárquica tradicional, ela tem seus mil problemas, mas na hora de tomar uma decisão importante, reúne-se ali um grupo, o board da empresa e toma-se a decisão, a mesma coisa em termos de funções, vamos pegar aqui, um web designer, ele entende da parte de web designer, o cara da contabilidade vai entender de contabilidade, se eu coloco todo mundo com o mesmo poder de voto, pode ser que em algum momento dê um ruído e você tem que tomar uma decisão especificamente num determinado setor, é para isso que existem os ciosos, c levels da vida, então eu vejo com uma certa desconfiança, não estou demonizando o Dow e nem deusando o modelo hierárquico tradicional, eu só acho que cada caso é um caso, então estrategicamente é preciso pensar bem, porque quem me acompanha sabe que eu falo sempre isso, existe um tecnosolucionismo, a gente acha que a tecnologia vai resolver tudo, então eu vou criar uma Dow, vou comprar Ethereum, vou colocar isso aqui, vai rodar, pronto, rodou, salvou a vida e fez milagre, não faz, depende do caso, e a tecnologia tem que ser vista como uma ferramenta, ela vai ser útil se você souber usá-la da melhor maneira possível. É isso, Rafa, acho que como ferramenta de suporte pode fazer sentido, mas se automatizar o processo de decisão, no final das contas, quem toma decisão é quem implementou, é o programador que construiu o algoritmo, a lógica de tomada de decisão foi essa, senão a gente vai cair nessa questão das votações que você mencionou, onde uma pessoa toma decisão, escolhe caminhos da empresa em áreas nas quais ela não domina, e evidentemente isso vai trazer problemas, então acho que esse modelo ainda precisa de algumas lapidações. Aros, falando nessas questões, como você vê o futuro dessas corporações, captação de investimento, gestão, abertura de capital, como a gente vai organizar essa linha do tempo nesse modelo descentralizado? Eu estou com o Rafa nessa visão de que talvez a gente vai encontrar no longo prazo, no médio prazo, as coisas estão tão aceleradas, a gente vai acabar encontrando um meio do caminho, em que as organizações vão usar esse instrumento para potencializar o negócio em vez de fazer a substituição de uma estrutura completa. Mas eu ainda acredito que o grande desafio está do lado da regulação, está do lado do aparato legal que é necessário para dar segurança, para trazer estabilidade para o ambiente de negócios. No momento em que a gente tem um, dois, poucos exemplos de uma abertura regulatória para que esse novo modelo consiga crescer, a gente ainda está falando de um processo extremamente incipiente e esse é um fator que acaba dificultando a chegada de investimentos, que acaba dificultando o desenvolvimento desse ambiente. Óbvio, há um grande número de investidores e de empresas que estão muito abertos a fazer apostas ainda que não se tenha essa segurança total e alguns vão dizer que essa segurança talvez até total talvez inexista sob certa perspectiva e é saudável, extremamente saudável que a gente tenha esses caras que querem fazer essas apostas, não fosse isso, nós não teríamos aí um sem número de exemplos de segmentos que conseguiram ser completamente transformados em função dessas revoluções causadas pela tecnologia, mas quando a gente chega lá no fim da história e a gente percebe que esse é o tipo de recurso, é o tipo de modelo que bem aplicado pode beneficiar empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos, ou seja, você vai alcançar um universo muito maior, um mercado muito maior, a gente precisa desse passo importante e aí tristemente talvez eu seja muito pessimista nesse aspecto, embora a gente tenha conseguido fazer avanços importantes o marco das startups, no caso do Banco Central e da Receita e do CVM e tal, o sandbox regulatório e toda essa coisa, estou falando só do cenário brasileiro, e tudo isso que a gente conseguiu, a gente ainda é muito entre aspas conservador nesse aspecto, a regulação tem medo de se abrir e criar espaços para o desenvolvimento dessas estruturas, e o caso específico da blockchain mostra isso para nós, se criou uma pecha tudo que envolve a blockchain, as criptos e etc, em que por mais que a gente saiba que do ponto de vista, não estou falando sobre a exploração desse mercado para fins de valorização e aqueles que querem ganhar com esse mercado, mas estou falando do ponto de vista da tecnologia, dos benefícios que ela traz e que são inegáveis e que a gente já consegue ver aplicados a um sem número de estruturas, a gente ainda tem uma resistência muito grande, me parece haver uma defesa da burocracia como se essa burocracia fosse garantidora de algo, e ela não é, ela só é garantidora do atraso, então o grande aspecto é superar essa barreira regulatória para que aí sim as empresas se sintam confortáveis para dar um passo adiante e consigam trazer investimentos e provar que esse modelo funciona, de novo, não como substituição a todo o resto, eu acho que é o meio do caminho, primeiro porque nem toda empresa vai conseguir se adequar e o Rafa fez uma análise extremamente perfeita sobre, mas, fundamentalmente, porque não é só esse recurso, mas esse modelo associado a outros vários modelos de gestão, modelos de negócio, de relações que estão sendo desenvolvidos e que vão criar um mundo de negócios mais ágil, mais transparente, mais eficiente lá na ponta. Deixa eu colocar só mais uma pitada aqui de visão, não vou dizer contrária não, mas só para a gente pensar criticamente, existe essa palavra da autonomia, da centralização, que dá uma sensação utópica de que tudo é autogerenciável e o que a gente vê sobretudo nesse mundo de novas tecnologias que são muitas vezes difíceis das pessoas entenderem como isso tudo funciona, é tudo meio invisível com algoritmos, existe sim intermediários, a sensação é que não vai ter mais intermediário, vai ser tudo autônomo, tudo rapidinho, tudo por meio da tecnologia, a gente vai transferir a confiança humana para a máquina, na prática o que a gente vê é que isso não está acontecendo, se a gente for pegar as criptomoedas, como é que você compra uma criptomoeda hoje? Alguém aqui entra direto lá na rede do sistema, não vai, você tem que ter ou uma conta no banco, tem que ter real, transforma o real em criptomoeda por meio de uma corretora que cobra, então a gente vê que sempre vai ter alguém, enquanto o processo for muito complexo de ser entendido, os intermediários vão ser aqueles que vão empacotar essas tecnologias, eu só estou chamando atenção disso porque dá essa sensação que não tem intermediário e o que a gente vê no mundo das criptomoedas, agora com NFT, tem mercado de NFT, como é que você faz o NFT? Alguém aqui sabe, alguém que está ouvindo? Só se você for muito especialista para entender como faz lá, conta no Metamask, depois vai para o OpenSea, mas uma pessoa comum não sabe, e ela vai dar uma gulgada em algum lugar e alguém vai cobrar para fazer esse serviço, é só para chamar atenção na promessa da descentralização, da desintermediação versus a reintermediação, como eu costumo dizer. Mas ainda assim, Rafa, ainda assim, a gente encontra encontra caminhos mais fáceis com essa reintermediação, enfim, do que se a gente olha para a dita burocracia tradicional. Isso é verdade. Eu concordo com você, mas a gente está falando em alguns casos de um intermediador versus cinco, seis, sete, a depender do segmento. é só a gente olhar qual é o tamanho da dificuldade de implementação em áreas de pagamentos, a parte financeira das empresas versus a questão de tributos e etc. A quantidade de elementos de burocracia que estão envolvidos nesse processo, a quantidade de interfaces que se precisa ter, até que lá na frente você consiga o carimbo. E quando a gente olha sob a ótica da digitalização disso, que é o que propõe também esse modelo, a gente está falando, claro, da manutenção, a preservação desse intermediário, mas a gente está reduzindo esse número de intermediários. Eu não acho que eles vão desaparecer, mas se a gente conseguir fazer com que o processo flua de uma maneira mais veloz, com menos entraves e com menos gente ganhando desnecessariamente no caminho, a coisa fica mais interessante. Está certíssimo, é isso aí. Meus amigos, com intermediários ou não, centralizadas ou não, as empresas precisam ficar ligadas no momento de segurança digital que é oferecido pela Embratel. Vamos ouvir. Momento Segurança Digital apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Toda vez que eu e o Rashid nos reunimos aqui no Momento Segurança Digital, invariavelmente a gente passa por aquela frase de que segurança é algo que se pratica no cotidiano, que é preciso estar sempre atento, um processo contínuo, ato contínuo é praticar a segurança. E aí, como é que a gente faz dentro desse processo de olhar o dia a dia para prever o futuro, para antever aquilo que pode ser uma vulnerabilidade, que pode ser um risco potencial? Esse é um exercício que, de alguma maneira, as empresas podem fazer sozinhas, mas que muitas vezes precisa de uma ajuda externa, aquele olhar sem vícios, olhando de fora para dentro para entender onde estão os riscos, as vulnerabilidades na organização. E aí, quero falar sobre isso hoje com o Rashid aqui no Momento Segurança Digital. Tudo bem, Rashid? Me diz uma coisa. O que é para as empresas hoje uma vulnerabilidade comum? Aquelas que vocês chegam e já falam isso aqui já deveria ter sido modificado. E como é que faz no dia a dia para que se encontre esses pequenos parafusos soltos aí no processo? Oi, Aros, mais uma vez um prazer estar aqui falando com você. Olha, na verdade a gente são aspectos bem básicos da segurança que normalmente você encontra aí os principais riscos. Eu vou citar dois aqui para ficar bem claro para o nosso público do que eu estou falando. Um é estar muito focado nas aplicações legadas, vamos chamar assim, nas aplicações com mais tempo de vida que já estão há muito tempo aí rodando. Naturalmente essas aplicações precisam ser revalidadas sobre os aspectos de seguranças atuais. Então você precisa fazer um trabalho aqui que a gente faz bastante grande de análise de vulnerabilidade nos códigos para indicar onde você pode ter um problema e onde você precisa melhorar naquele código para ficar mais seguro. Então a gente encontra muito isso. Normalmente nas aplicações mais novas você encontra menos, primeiro porque os desenvolvedores hoje estão mais preocupados com esse tipo de coisa, antes não estavam, mas mesmo assim é importante você estar fazendo sempre aquele conceito, a gente já falou em outros episódios aqui do Security by Design. então você se preocupar no momento que você está criando uma aplicação, um aplicativo novo com a questão da segurança. Então ali você vê um ponto muito importante. Outro que é, e aí a gente vê também até no nosso dia a dia hoje em dia é estar sempre atualizado em termos de versão de sistema operacional, de versões dos aplicativos que você usa de parceiros. E por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente quando você descobre alguma brecha, assim como a gente, eu acabei de falar para um aplicativo desenvolvido em casa, ou dentro da casa do cliente, essas aplicações que são vendidas pela indústria de TI há vários anos são melhoradas periodicamente, quase que diariamente, e muitas dessas melhorias são nos aspectos de segurança. Então estar com a última versão do software é sempre uma forma de você estar mitigando software de hardware, é uma forma de você estar mitigando o seu risco ali. Então nesse trabalho que nós fazemos de análise de vulnerabilidade, a gente encontra principalmente esses dois pontos aí, parecem simples, Poxa, mas isso eu já faço há muito tempo, mas acredite, é aí que você encontra boa parte dos problemas que você tem hoje na companhia. Pessoas dentro da organização, isso pode ser também um tópico considerado às vezes vulnerabilidade? Sem dúvida nenhuma, Aras, muito boa você também se tocar nesse assunto. Se você não faz um trabalho de treinamento, de capacitação no time, da organização, mostrando a importância para todo mundo, isso é um ponto bem complicado. E aí a gente está falando principalmente naquele erro que você inadvertidamente acaba fazendo. Por exemplo, abrir um link de um lugar bem simples, abrir um link de um e-mail que você desconhece, fazer alguma, manter uma senha muito simples que qualquer um pode fazer, sei lá, o nome do seu time de coração ou aquele, o nome da empresa, por incrível que pareça, a gente faz um trabalho aqui até bem interessante. 60, 70% das senhas usadas hoje em clientes nossos que a gente faz esse trabalho são senhas fracas, desse tipo que eu estou te comentando aqui. Então, é muito importante esse ponto que você falou também de capacitar, de treinar, de mostrar importância para os nossos clientes e para os nossos usuários colaboradores dos nossos clientes de você estar sempre atento à questão da segurança. Isso é importante. E como você sempre fala, isso é um processo contínuo, você começa, mas não tem hora para terminar, nem dia para terminar, porque infelizmente os nossos hackers ou as pessoas que querem de alguma maneira nos prejudicar acabam evoluindo também. Então, você precisa estar em constante evolução. Então, a minha dica e tenho certeza que o Rashid compartilha dela para você que está nos ouvindo é a seguinte, se não começou, comece, porque tenho certeza que vai ser um processo de descoberta e vai identificar a vulnerabilidade que você nem imaginava que estivessem por ali e que podem te livrar, ao encontrá-las, você vai estar se livrando de uma dor de cabeça enorme para a tua empresa. Mais uma vez, estive aqui com o Mário Rashid, que é diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Nesse nosso momento de segurança digital, é importante começar a pensar e a praticar segurança. Rashid, um abração. Obrigado, Aras. Forte abraço para você. E olha só, o papo sobre cibersegurança continua sempre, porque, claro, esse é um assunto que a gente pratica todos os dias e tem que fazer parte do nosso cotidiano. Quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Embratel.com.br Bom, esse foi o nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel e agora é a hora da gente virar a chave. O que mais você precisa saber? Carlos Argos, qual a dica da semana? Eu vou me conectar com o nosso assunto da semana passada, falamos muito sobre o espaço e etc. E uma notícia me chamou a atenção, o anúncio de que a NASA vai aposentar a Estação Espacial Internacional. E aí, lendo sobre o assunto, me chamou a atenção, pô, como é que os caras vão desativar toda aquela estrutura? Primeiro, o fato de que em janeiro de 2031, apagar das luzes de 2030, a última missão vai estar desmontando, a última tripulação vai estar desmontando o laboratório, trazendo aquilo tudo que precisa de volta para a Terra e vão programar já a estação e os módulos da estação para que façam a descida. Vai usar um aparato todo que já está na estação espacial, os propulsores próprios e etc. E outros elementos adicionais que vão ser definidos pela NASA para fazer essa reentrada e aí vão parar em um determinado ponto que vai ser calculado pela NASA no meio do oceano, distante o suficiente de qualquer costa para que aquilo que sobrar na reentrada fique descansando lá no fundo do mar. São três décadas e sei lá quanto de operação vão ser completados da Estação Espacial Internacional e o debate sobre os investimentos para um substituto porque, claro, essa aposentadoria não acontece sem razão, a NASA está preocupada com o desgaste natural daquela estrutura toda, rachaduras e outras questões começam a aparecer e algumas coisas que não terão conserto e que, por isso, já deixa de fazer sentido fora o investimento alto para a manutenção. E aí me chamou a atenção o fato de que a NASA vai alugar espaço numa estação espacial que vai ser construída por quem? Pela iniciativa privada. Então nós teremos o nosso glorioso Elon Musk, o nosso querido Bezos, o nosso amigo Branson, as empresas todas que estão aí liderando esse processo junto de outras muitas startups que estão fazendo parte desse desenvolvimento tecnológico, eles serão donos desses módulos que vão ficar na órbita e vão ceder espaço para a NASA que vai pagar para usar esse espaço na troca de tecnologias e afins. Para a NASA isso é muito mais vantajoso segundo eu estava lendo nas manifestações dos executivos que cuidam do projeto porque o dinheiro que será economizado vai servir para financiar a exploração do espaço profundo a próxima fronteira que a NASA quer investir. Em contrapartida a Rússia está deixando o acordo da Estação Espacial Internacional porque pretende construir a sua própria estação. Se alguém lembra dos filmes de 007 esse é o momento de se preocupar. e do outro lado tem também a China que já está em vias de finalizar a sua Estação Espacial Internacional. Ou seja, muitos olhos apontados aqui para baixo alguns deles em parceria com a iniciativa privada nos próximos anos outros totalmente estatais o caso da Estação Russa e o caso da Estação Chinesa. Mas é interessante a gente acompanhar essa movimentação porque essa é a guerra tecnológica que mais do que a corrida espacial que a gente acompanhou quando o homem foi para a Lua e etc. Hoje tem uma relação muito, muito forte com os desdobramentos inclusive de cibersegurança aqui do Brasil monitoramento os próprios satélites que estão sendo lançados para a conexão de internet enfim tem todo um jogo geopolítico por trás dessas escolhas e financiamentos espaciais mas a gente já está próximo então 2022 temos aí mais oito anos de operação da Estação Espacial Internacional e depois a aposentadoria é melhor que eles acertem na mira na descida para que ela caia mesmo no oceano sem dúvida Carlos Aros sem dúvida Rafa Coimbra sua vez meu amigo André estou de olho nos números do mercado de livros físicos de 2022 eu estava achando que livro físico as pessoas não estavam mais comprando ou porque agora tem a versão digital ou porque não estão mais lendo e estão passando o tempo mais no streaming nas redes sociais mas nos Estados Unidos os números de 2021 mostraram um aumento de 9% em relação a 2020 isso foi o melhor resultado desde 2004 venda de livro de papel e aí obviamente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a pandemia a pandemia pode estar fazendo com que as pessoas fiquem em casa estejam lendo mais esse é um efeito sim a ser considerado mas o que os representantes do setor notaram é que há uma forte influência das redes sociais muito especificamente do TikTok tem os booktalkers os booktalkers são pessoas que fazem vídeos curtos no TikTok como a plataforma é conhecida falando sobre livros comentando dando dicas sobre autores fazendo resumos criando grupos então existe uma comunidade existe uma comunidade não existem comunidades porque eu fui ver o termo booktalk já teve mais de 30 bilhões de buscas óbvio não dá pra você fazer uma análise de vídeo em 15 30 segundos então existe um outro mercado também relacionado às redes sociais tem muitos analistas críticos literários de YouTube e pessoas que falam fazem análises muito bem feitas de livros eu estou dizendo isso tudo porque parece que pode ser é antagonista é competidor as redes sociais competem por atenção com outros meios no caso aqui os livros físicos mas dependendo da sua estratégia ela pode ser uma boa parceira então estou dando aqui não sou eu que estou falando são os representantes do setor dizendo olha como as redes sociais quando você vai imaginar que o TikTok vai ajudar a vender livro físico e não é só para adolescente não os adultos estão comprando mais livros físicos e a relação de quem entende do setor é direta com as redes sociais uma coisa puxa a outra é isso aí bom interessante essa essa ideia e vale a gente acompanhar porque vai ser de fato muito bom se as redes sociais conseguirem potencializar a leitura nesse momento complexo da humanidade vai ser importante se a gente conseguir dar uma função para as redes sociais nesse sentido amigos antes de ir quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce e agora eu me despeço de vocês Rafa Coimbra até semana que vem um abraço André Aros e a todos que nos ouvem convido o pessoal a dar um pulo no nosso canal no YouTube outras análises outras notícias interessantes do mundo da tecnologia sempre por lá também em áudio e vídeo até semana que vem Carlos Aros grande abraço um grande abraço para você André Rafa um grande abraço e a minha sugestão para que quem não leu vá correndo no nosso site mttechreview.com.br e acesse a nossa edição digital de dezembro a revolução do varejo tem sites muito legais nas colunas nas reportagens mostrando os caminhos e os descaminhos do varejo que tem se transformado tanto nesses últimos anos e é uma forma de a gente entender não só o setor mas entender também as mudanças que nós mesmos sofremos ao longo do tempo enquanto consumidores nessa nossa relação com a tecnologia o uso de cada vez mais o uso cada vez maior de dados nessa relação enfim faço a recomendação para que acesse lá e leia a edição digital a revolução do varejo um grande abraço e até a semana que vem ficou bonita a edição digital e vale lembrar que ela está disponível para os assinantes quem quer se tornar assinante pode acessar o www.mittechreview.com.br barra assine semana que vem tem mais a gente se encontra por aqui para falar sobre tecnologia negócios e sociedade um grande abraço para todo mundo tchau tchau você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil apresentado por Tech Institute www.mittechreview.com.br www.mittechreview.com.br www.mittechreview.com.br